Ahah, o lugar é bai Devenho usar em um agulete Oh yeah Oh, oh, oh Como dizem os macondes Que bocha lê cabela bai Oh, oh, esse moro Oh Contra o pool a radio Umi mwelele sana nyuba mamba ooo Numpunye mutiano ni tuwele wina Eroho yote nemi nakina Kampunye lenta na mufarewa Uwe halaka bika numpapare Oya hoya 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 Ama kuotuele wina Oya hoya 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 Tumela kavo takina Jawarekuo ni lenzo Amwata kanyo salama Na tuwele wina e kunene Otuwe la ujinkarita shinene Eku mayantope Anatu payo mwatorope Enikitimele lawe mutsi anola nyuwina sana Enikitimele lawe mutsi anola nyuwina sana Mwalinga konya Mwalinga konya Kinele naharanka konya Mwalinga k measuring Abagenshi anola nyuwina Motoni miICO Nkala wanakaiyo mutu Eu tava com meu amor e eu morrido Eu estava quando eu te arrui Eu queria ir embora Mas eu estava na frente Eu só tenho tempo Eu quero viver Eu sou um velho Eu sou formado Eu não deixo esse trem Eu não volto Eu não volto Eu não volto E mais um pouco Muitia de moco me aburrera Enigiti bela lawe Muitia no laanyu ina sana Enigiti bela lawe Muitia no laanyu ina sana Muali nga konya Nga konya Muali nga konya Kinele na harangka konya Manu e sila moco Balorizando minha cultura Makua na haras nene Dinholas Grandome kola sana i Celestino entretenimento Enigiti bela lawe Muitia no laanyu ina sana Muitia no laanyu ina sana Muali nga konya Muali nga konya Muali nga konya Kinele na harangka konya Muali nga konya Muali konya Muali konya Muali nga konya Tchau